Por volta das 13 horas desta terça-feira, um acidente ocorreu entre as ruas Esquimilho Negre e Itacolomi, no bairro Amadori, envolvendo um gol da prefeitura de Mangueirinha e uma motobis. O motorista da moto foi atendido pelo SEAT do Corpo de Bombeiros. A polícia militar também esteve no local do acidente.